Por que vocês não sabem do lixo ocidental? Não precisam mais temer, não precisam da solidão, todo dia é dia de viver, porque você não verá meu lado ocidental, não precisa medo não, não precisa da timidez, todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul, eu sei que vocês não vão saber, mas agora sou da voz, sou do ouro, eu sou vocês, sou do mundo sobre mais gerais, por que vocês não sabem do lixo ocidental? Não precisam mais temer, não precisam da solidão, todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul, sem vocês não vão saber, mas agora sou da voz, sou do ouro, eu sou vocês, sou do mundo sobre mais gerais. Eu sou da América do Sul, sou da América do Sul, eu sei que vocês não vão saber. Mas agora sou do ouro, eu sou do ouro, eu sou vocês, sou do mundo sobre mais gerais. Eu sou da América do Sul, eu sou da América do Sul, eu sou da América do Sul, eu sou do mundo sobre mais gerais.